Vamos agora de informações do setor policial, gente, conforme o Alfredo Neto já destacou aí na sua chamada, na sua manchete, olha, os últimos dias muito violento em Três Lagoas, muitas ocorrências policiais, muitos crimes bárbaros acontecendo, sendo registrados aqui na nossa cidade, e a gente fala agora de um homicídio registrado ontem à noite no bairro Jardim Oiti, aqui em Três Lagoas, Alfredo Neto, mais uma morte registrada, final do ano, né, começando o fim de ano, sendo violento aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Isso mesmo, Ana, começamos aí a reta final de 2023 com números alarmantes no setor policial e que acaba nos chamando a atenção para aquelas épocas das grandes fábricas em construção, quando tínhamos uma grande movimentação de pessoas e isso atraía aí várias pessoas má-intencionadas que praticavam crimes e assim tínhamos registros diários desse tipo de ocorrência. Voltamos a ter e chama a atenção por conta da violência. Dessa vez, ontem, segunda-feira, por volta de 23 horas, já final da noite de segunda-feira, um homem de 25 anos conhecido como Marcos de Jesus Barbosa, apelidado de Galo Cego, com várias passagens na polícia, acabou sendo morto dentro da própria conveniência ali na rua Antônio Estevão Leal, no bairro Jardim Oiti. Por volta de 23 horas, a polícia militar e o SAMU foram chamados para comparecer no local. Ao chegar no estabelecimento comercial, a vítima já estava sem sinais vitais e o médico do SAMU constatou o óbito. Em seguida, a Força Tática e o Getan compareceram no local e pegaram algumas informações. A priori, Ana, as primeiras ligações passadas no telefone 90 era de que dois homens em uma moto preta teriam parado em frente ao estabelecimento comercial e desferido vários tiros contra um cliente que teria sido baleado. Ao chegar no local, os policiais conversaram com as testemunhas e com o irmão da vítima, que também estava no local, e com um ajudante ali, que era quem assava os espetinhos na hora e presenciou todo o ocorrido, quando eles descobriram que duas motos, duas motos Honda Biz teriam parado em frente ao estabelecimento comercial, cada uma com dois homens. Nesse momento, os garupas da moto desceram, eles estavam vestindo blusas de frio e também capacetes, e por baixo do capacete, uma espécie de toca. O mesmo, esses homens foram até o estabelecimento comercial, aonde Marcos estaria no caixa, e sem dizer nada, sacaram a pistola e dispararam por várias vezes. Aproximadamente, oito disparos acertaram Marcos e Jesus Barbosa, que morreu no local. Em seguida, o delegado doutor Ricardo Cavanha, do SIG, Setor de Investigações Gerais, que estava de plantão ontem na DEPAC, foi até o local, aonde coletou informações com as testemunhas, e também agora vai coletar as imagens de circuito interno dos locais em volta, para tentar identificar esses veículos utilizados no crime e também tentar identificar quem são essa quadrilha, que já são quatro homens, dois pilotando a moto e dois atiradores, e essa quadrilha que participou nessa ação criminosa que culminou na morte do galo cego no final da noite de ontem, ocorrência registrada como homicídio qualificado, já que a vítima não teve chances de defesa, não teve como reagir, e foi ali um caso de execução mesmo. Já foram com a intenção de matar e liquidar com a vida do Marcos e Jesus Barbosa. Ana.